Olá, meus amores! Vamos para as atividades dessa semana e nós vamos começar com o livro Histórias em Cenas, página 13. O título da nossa lição é Desenhe caixinhos dourados na cama em que ela adormeceu. Quem lembra onde caixinhos dourados pegou no soninho? Será que foi na cama maior, a cama do papai? Será que foi na cama média, a cama da mamãe? Ou será que foi na cama pequena, na menor, a cama do ursinho? Para você lembrar, você pode estar pegando o seu livrinho, você pode estar ouvindo a história novamente e aí você vai saber aonde foi que caixinhos dourados adormeceu. Depois que você relembrar, você vai desenhar na cama em que ela adormeceu a caixinhos dourados. Lá nessa página nós temos duas atividades, o número 2 que a gente já conhece, não é mesmo? E a outra atividade está falando assim, como caixinhos dourados ficou ao ver a família urso circule. A caixinhos dourada, ela ficou feliz? Faz aí a carinha de feliz. Ela ficou chorando? Ou ela ficou assustada? Quem lembra a emoção, a reação que a caixinha de dourado sentiu? Nós estamos falando das expressões, lembra? Que a gente transmite aquilo que a gente está sentindo? Se a gente está triste, a gente chora. Se a gente está feliz, olha o sorrisão. E quando a gente toma um susto, o coração chega a acelerar. Então, você vai ver qual foi o rostinho que a caixinha de dourado fez. E você vai, olha, qual foi a reação. E você vai circular. Circule e depois me amostre. Nesse mesmo livro, nós temos também a página 15 para a gente fazer. E o título da página 15 é... Qual é a sequência? A história, ela começa de um jeito e ela vai indo e termina de outro jeito. Durante esse caminho, nós temos muitos acontecimentos. E eu quero saber o que aconteceu primeiro. Você vai lá no material de apoio, na página 11. Vai olhar os objetos da história. O que aconteceu primeiro? Primeiro ela sentou na cadeira? Ou ela comeu o prato de mingau? E aí você vai colar a primeira cena. Depois, o que ela fez depois? Ela sentou na cama? Ela dormiu? E aí você vai colar e vai montar a sequência. Tem que ser aquilo que aconteceu primeiro até chegar ao final da história. E nós também temos um livro, Brincadeira das Artes, página 15. Nós também vamos falar de expressões. Nós já estamos, ó, bem feras nessas atividades. Emoções em cenas. Mostre como o seu corpo reage a diferentes sensações. E aí eu vou querer vídeos de vocês fazendo todas essas rostinhas aqui. Presta bastante atenção. Cada um de um jeitinho. Olha lá. Esse é o que eu mais gosto, porque eu adoro ver o sorriso de vocês. E nós vamos brincar também com essas expressões. De montar várias expressões. E para isso a gente vai lá no nosso material de apoio. Página 43. Olha quantos rostinhos. Cada um de um jeitinho. Você vai destacar e você vai montar várias expressões. E depois você vai colocar aqui, ó. Aquela que você escolheu. Essas foram as atividades do nosso livro. E agora nós vamos fazer as atividades do nosso caderno. Com as atividades do livro, nós vamos fazer as atividades do caderno. E nós vamos começar. Eu quero começar perguntando para vocês que cor é essa aqui. Pode ser que na câmera ela fique bem certa. Deixa eu te apagar uma outra coisa com essa cor. Essa. Pronto. Que cor é a cor do nosso mascote? Do bolinho? Azul. Isso mesmo. A cor azul. E nós temos a cor azul em diversas coisas, não é mesmo? Se a gente olhar para o céu e o céu estiver limpinho, a gente vê o azul do céu. Entre outras muitas coisas. A nossa atividade vai ser assim. Você vai pegar todos os giscantes que você tem com a cor azul. Canetinha, lápis de cor, giz de cera. Só pode ser com a cor azul. E você vai fazer o quê? Aquele desenho bem caprichado para a tia. Faça um desenho bem lindo usando essa cor. Se você tiver tinta azul, você também pode usar. Mas o nosso trabalho, ele só pode ser feito com a tinta azul. Com a cor azul. Combinado? Me amostrem. Eu amo receber as atividades. Eu fico muito feliz quando vocês fazem e enviam para a tia. Outra atividade que nós vamos fazer é a atividade do nosso nome. Eu sei que vocês estão treinando o nome. E essa atividade é assim. Seu responsável vai pegar uma folha. Eu escolhi esse nome. Bia. Vai escrever e a gente vai dobrar. Olha lá. Tem que fazer bem forte para poder aparecer. E com o lápis, você vai passar em cima, cobrindo o seu nome. Sinta o movimento das letrinhas. No seu nome tem sobe e desce? No seu nome tem... Vai para um lado, vai para o outro? Qual é o formato das letrinhas do seu nome? Sinta o seu nome, segure o seu lápis e faça essa atividade. Depois eu também quero ver. E nós estamos falando sobre números, né? Nós já falamos sobre o número 1, número 2, número 3. Olha lá. A tia disse que os números estão crescendo, né? Olha lá, gente. Começou com o número 1, número 2. Deixa eu ver se assim fica melhor na tela. Número 1, número 2 e agora o número 3. É, o número 3. E os números estão crescendo, ficando barrigudos. Estão crescendo. Tia disse que os números crescem, né? E nós vamos fazer esse número no nosso caderno. Mas antes eu quero lembrar para vocês outra data. A Páscoa. Nós já falamos sobre o dia da água. Nós já falamos sobre o circo. Nós já falamos sobre o aniversário da nossa cidade. Sobre o dia internacional da mulher. Quantos acontecimentos. E agora a gente tem a Páscoa. E tem uma música que é assim. Coelhinho da Páscoa. O que trazes para mim? Um ovo. Dois ovos. Três ovos. Assim. Um ovo. Dois ovos. Três ovos. Assim. E é essa atividade que nós vamos fazer. Olha lá. O número 3. Oxe. De cabeça para baixo. O número 3. E eu fiz três ovos. Qual é o nosso combinado toda vez que a gente tem um número e uma letrinha? Antes da gente decorar com cola colorida ou com papel pitado, com areia. Nós vamos sempre passar o dedinho e sentir o formato desse número ou dessa letrinha. Passa o número 3 para a tia. E não se esqueça de colocar a quantidade. Eu coloquei três ovinhos. Mas a gente sabe que o coelho come cenoura, né? Quem sabe você não faz aí colocando três cenourinhas. E nós vamos também fazer a nossa atividade de artes. A nossa atividade sobre a Páscoa. Aquela atividade que você coloca toda a sua imaginação. Toda a sua criatividade. Todos os materiais que você tem disponível. E faz para a tia uma arte bem bonita sobre a Páscoa. Assim como você fez das outras datas. Meus amores, essas são as atividades da nossa semana. E qualquer ajuda se encontra aqui, lá na nossa agenda. É só mandar mensagem. Um beijo bem grandão.